Toda segunda-feira, no caso ontem, é o dia de a gente receber quem? A Liliana Barcelos, na nossa consultora de moda. Mas só essa semana em especial, ela vai vir hoje, gente. E sabe qual é aí o tema de hoje, Maísa? A aventura, eu sei. Os óculos, os óculos da moda, o modelo de óculos ideal para cada formato de rosto. Porque a gente não sabe, né? Talvez o meu formato de rosto seja oval e no combino. Enfim, e a Liliana vai dar essas dicas. Você sabe qual é o seu formato de rosto? Você sabe qual é o óculos ideal para o seu formato de rosto também? Um óculos gordo, né? Porque eu estou tão gordinho. Não, você tem uma coleção de 20 mil óculos aí. Inclusive, eu sei disso que você tem. Óbvio que eu laco, meu amor, né? Então, vamos lá receber ela na cara da riqueza. Espera aí, viu? Vamos embora. Eita, minha maravilhosa! Olha só! Não, minha gente, o que é isso? Maísa é o sapato dela, a sandália. A gente chamou já a atenção, já chegou aqui com o rosto, o lilás aí. Gostou? Menina, toda trabalhada naquela... Está combinando com você, ó. Tá, mas antes, me diga logo o seu arroba. Bora adicionar a nossa consultora maravilhosa a partir de agora. Qual é o seu arroba? Liliana Barcelos. E lá a gente fala um pouquinho de moda, viu? Todos os dias. Todo dia uma dica. Arroba Liliana Barcelos. Marcelos. Marcelos. Vai lá agora a gente adicionar, viu? Olá, pessoal, boa tarde. Adoro, menina, como ela tá achando? Boa tarde, linda. Pensou, né? Pensou. Estamos acostumadas a estar aqui na segunda-feira e hoje aproveitando esse feriadão para compartilhar com vocês muitas dicas, novidades aí de óculos de grau e de sol. Quem não gosta de um óculos? É importante, né, a gente falar sobre esse assunto porque muita gente pode errar feio usando um óculos que até pode você ficar mais velha até, não é? É, porque na verdade os formatos são vários, né? E a gente sempre gosta de mudar de óculos, principalmente uma mulher, apesar que mulher, não é só mulher não, né, Bruno? Eu acredito que você também tem vários óculos, né? Tem mais do que ela. Gosta de mudar. Realmente, a Maísa sabe disso. Eu tenho mais de 30 óculos. Eu tenho uma coleção de óculos. Óculos de grau. Óculos de grau. Eu adoro. Me dá até um beijo para o pessoal de Clarissa. Óculos de grau e óculos de sol, né? De sol também. É, o óculos de grau, ele, além de proteger, ajudar, né, na nossa visão, ele também é um acessório que deixa a gente mais na moda, melhora o look, dá um ponto aí de cor principal aí, às vezes, no look. Às vezes você está simples e básico, você coloca aquele óculos de grau ali todo dia para te ajudar a enxergar melhor, mas que também compõe o look e te deixa muito mais estiloso, né? E aí, nós que ficamos sempre de óculos de grau, que eu também, e aí sempre é bom ter um toquinho de modernidade ali para ficar mais fashion, né? E agregar tudo positivo. Eu amei, 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 amei a ideia. Então, vamos ver a nossa primeira modelinha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, o óculos, o Bruno e Maísa, ele realmente muda tudo no look, antes da gente falar sobre as modelos, né? Ele muda tudo no look porque ele tem tanto a possibilidade de deixar um visual mais clássico quanto um visual mais fashionista. Se você, por exemplo, está com um look ali bem basicão, de jeans e uma texante, uma camisetinha regata branca. Coloca um óculos mais oversized, mais grande. O que vai acontecer? Vai trazer aquele visual mais clássico, mais composto, mais chique, elegante, já que você está ali mais alinhada. Se você coloca um óculos mais despojado, menorzinho, então você pode trazer tanto aquele vintage, um ar mais descolado, ou então aquele high-band, ou então um assimétrico trazendo um visual mais fashionista com a mesma roupa. Então, esse cuidado especial na hora de escolher a sua armação de óculos, seja de grau ou seja de sol, é bacana por isso, porque você vai mudar a sua identidade visual de acordo com o modelo que você escolher para você. Então, às vezes, você está com um look ali todo urbano, todo esportivo e coloca um óculos mais clássico, ele é capaz de alterar, sim, o seu tipo de look. Então, algumas observações importantes na sua escolha vai fazer total diferença na finalização da sua roupa. E aí, nós trouxemos aqui alguns modelos de óculos que fica mais harmônico e quando a gente fala de harmonia, é um pouquinho, assim, complexo. Porque harmônico para mim, eu já até falei isso com vocês aqui, pode ser que não seja harmônico para você aí que está em casa nos assistindo, porque gosto, cada um tem o seu. E a harmonia, cada um se identifica de forma diferente. Eu já digo outra coisa, mas não pode dizer aqui. Não pode dizer. Já já. Então, depois você me fala nos bastidores. Mas a harmonia que a gente fala aqui é questão de equilíbrio, tá? Mesmo a harmonia, quando a gente fala de formato de corpo, a gente fala de formato de rosto, porque quando a gente vê o óculos no rosto em determinadas proporções, aquilo vai ficar mais harmônico, vai ficar mais bonito, porque vai ter um equilíbrio em relação às formas do rosto. Então, nós temos hoje, antes de mostrar os modelos que eu trouxe de acordo com as celebridades, né? Nós temos o rosto hoje oval, né? Hoje não, hoje sempre, né? Peraí, porque você falou o rosto oval e olhou para o meu rosto. Não, ele olhou para mim também. Eu já comentei que eu poderia ter o meu rosto. Não, eu já me senti um próprio ovo. Não, não, nada disso. O meu rosto, eu sabia que o meu rosto é mais ovalado. Ai, ai, então eu sou também. É um retangular, só que ele é mais comprido. Tem o rosto redondinho, que tem as mesmas proporções, tanto de largura quanto de altura. Simétrico, todo trabalhado na simetria. Eu achei que ele ia trazer a vassoura. Eu também, já pensei nisso. Mas é bem questão de proporção sim, tá? Aí, ó. Eu sou eu, viu? Ih, Didi, é brincadeira. Ô, meu, é uma delícia. Eu tenho os rostos quadrados, os diamantes. Como é isso? O rosto diamante? Diamantes é que tem a bochecha mais larga, mas o queixinho mais fino e também a testa mais fininha. O meu é um pouquinho diamante. O meu não, o meu é ouro. O meu é platina. Coração. E tem o híbrido. O híbrido tem um... Quando eu falo... Eu falei com vocês que eu sou o meu avalado, o meu é retangular e o meu é diamante, porque o meu é híbrido, é aquele que não tem uma forma muito específica, tá? Mas isso aí é muito complexo e a gente tem que falar depois. Vamos aos básicos. Os básicos são redondo, quadrado, retangular, ovalado, ok? E aí, quando vocês querem harmonizar esse rosto, vocês têm que trazer... Primeira dica, tá? É trazer um óculos com armação diferente, o oposto, do seu formato de rosto, porque aí você vai trazer um equilíbrio de proporção. Legal. Como que eu vou descobrir o meu formato de rosto? Uma dica em relação ao que vocês falaram da vendição com a vassoura. Quem lembra? E vai em frente ao espelho, pegue um batonzinho mesmo, um lápis de olho, alguma coisa, e vai medindo ali por reflexo, depois você vai sair e vai verificar qual o desenho que ficou ali no espelho. É bem legal, porque você consegue se enxergar mais rápido. Então não basta substar com o que você vai ver no espelho. Pode ser que seja um quadrado, redondo, né? Exatamente. Mas existem óculos também que são, digamos, não é universais, mas aquele que combina com quase todo mundo, aquele que todo mundo tem o padrão. O padrão, o padrão. O padrão, o padrão, o padrão. E eu vou falar dele. Tem, tem. Tem aquele que qualquer formato de rosto combina. Agora, vestir o rosto. Ah, mas eu tenho, por exemplo, o rosto quadrado e gosto de óculos quadrados. Tudo bem. Se sentir segura, se sentir poderoso ou poderosa, vá firme. Mas vocês têm que saber o que vocês estão carregando. Quando vocês colocam um óculos quadrado, por exemplo, no rosto quadrado, vocês vão estar mostrando ainda mais aquelas linhas mais retas, mais quadradas, um visual mais fechado, né? Já por conta da rigidez das linhas retas. E quando você traz um óculos redondo no rosto quadrado, você traz uma harmonia, porque você traz uma delicadeza nas proporções. Entendi. Então essa modelo... Então, por exemplo, Giovana, maravilhosa, que tem um rosto retangular. Ah, é a Giovana. A Giovana é um beck. Exatamente. Então o óculos muda mesmo. O óculos hexagonal, tá vendo? Com várias aí linhas. Ótimo, pode ser usado, porque ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo um equilíbrio de proporção. Enquanto ela tem linhas muito retas, tá? Retangular, ela traz ele um pouquinho mais arredondado, assimétrico, pra brincar um pouquinho com as proporções. Arrasou. E ela tem a bichectomia aí, viu? Tem a bichectomia. Olha, e vou te falar uma coisa, muito complicado, gente, pegar essas celebridades, porque a maioria já fez harmonização. Isso, ela fez. Então, por exemplo, você pega uma Bruna Marquezine, que tem um rosto mais redondinho, mas que hoje já tem o queixo mais curvilíneo e projetado, já mudou. E aí fica complicado pra gente, pra nós que somos consultores de imagem, viu? É, pra você, eu imagino. Aí alguém lá do outro lado da televisão falou, não, essa mulher não tem rosto redondo, mas já foi, meu amor. Já foi. Passou pra uma boa dermatologista. Passou. Aí é a bichectomia. Bora ver a próxima. Vamos ver a próxima. Eita. Isso é o verde maravilhoso, que tem o rosto bem redondinho. É, tem mesmo. Tá vendo? Porque o rosto redondo, o quadrado, o retangular, não tem nada a ver com o corpo, tá? Aí o rosto redondo não é o óculos, são os óculos maiores, né? Não. Pelo quanto depende do tamanho. Depende. Se o rosto é redondo e grande... Ela usou um quadrado, no caso. Ela usou um quadrado, no caso. Ela usou um quadrado maior. Se ela tem um rosto redondo e menorzinho, ela não pode colocar um rosto muito grande, porque senão o rosto vai esconder atrás do óculos e vai ficar desarmônico. Tipo eu, às vezes, com a dengue. Eu gosto de usar uns óculos maiores, sabe? Mas depende do modelo, né? Entendeu? Se o modelo tem esse Max, o seu formato do rosto, o seu formato de rosto permite isso. Você tem um rosto mais angular, um rosto mais oval. Mas parece um anengue mesmo, imagina. E aí você pode, agora, um rostinho menorzinho, um redondinho, se usar. Então, aqui, o que ela fez? Além dela optar, ela tem um rosto pequeno, tá vendo? Aí ela trouxe uma armação preta, quadrada, pra equilibrar a proporção do rosto dela, que é ovalado. Trouxe as linhas retas. E olha a lente, como que é? Degrader. Degrader. Porque a lente degrader... São duas cores, né? Exatamente. Ela é um pouquinho mais escura em cima. Marrom, vai... Quando a linha degrader, ela afina e alonga o rosto. Olha! Ah, então, por exemplo, quem tem um rosto muito ovalado, muito grande, muito, né? Aquele rosto bem alongado, tem que evitar um pouquinho, porque senão vai trazer uma imagem visual ainda mais alongada. Só vou comprar esses óculos agora. Então, o degrader, é? O degrader, ele dá uma alongada, ele dá uma afinada no rosto. E aí, também, ela tá com uma armação preta. A armação preta, ela pesa um pouco. Quando você coloca a armação preta, ela fecha um pouquinho. E quando você traz uma lente mais clara ou degrader, ela faz o quê? Ela clareia, ilumina, tá? Vamos ver a próxima. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aí, a Bruna Marquezine. Mas é linda. O formato dela é redondo também, tá? Olha como ela mudou o rosto. Minha, deu uma afinada. Minha, deu uma afinada. Olha, deixa eu pôr ali. O queixinho, como que já tá. Tá diferente. O queixo bem... E a gente conhece a Bruna desde nova, né? Nas novelas. A gente vê como mudou, como foi mexido, né? Exatamente. O queixo é nariz também. Tá linda, né? Belíssima. Belíssima. Tá belíssima. A boca, ela botou... Bem bonito. Tá linda, linda, linda. Mas aí, por que que eu trouxe ela? A Bruna, ela tem a característica de rosto arredondado, tá certo? Que ela teve mudança aí por conta de... Provavelmente, que a gente não pode falar que teve, né? Provavelmente. O procedimento estético. E aí, ela tem um óculos que é o universal. Muita gente acha que o universal é aquele estilo Ray-Ban. Mas muitas vezes não é. Por quê? O Ray-Ban, ele tem um pouco de... O aviadorzinho aqui. Ele tem um aviadorzinho embaixo, que ele tem umas linhas arredondadas. Se o seu rosto é muito angular, também ele vai aumentar a proporção. O óculos universal é que cabe em qualquer rosto, é o gatinho. Menino, gatinho. E como é o gatinho? Você tem o óculos gatinho. O gatinho é esse pouquinho, ele é um pouquinho projetado pra cima. E existe vários formatos de gatinho. Aquele é pra aquelas mulheres mais fechonistas, que gostam daquele gatinho bem armado. E esse daí, que é um óculos discreto, que tem aí linhas retas, tem linhas circulares. E é espelhado também? Ele tem uma projeção pra cima. É espelhado, que ilumina também, expande um pouco aqui esse brilho do rosto. Chama atenção pras formas do rosto e não traz aquele visual fechado demais. Ele abre o olhar e a expressão e também equilibra com a proporção do rosto, independente do tipo de rosto. Além do óculos de sol, no caso, o gatinho pode também ser usado no óculos de grau. O óculos de grau, os meus todos são formatos de gatinho. Porque o gatinho não é aquele gatinho, anos 60. Pode ser só um pouquinho projetado pra cima, que ele já traz uma harmonia melhor pro rosto. Arrasou, viu? Bora ver nossa próxima modelo na casa. Olha! Maravilhosa, a Fiorella Matheus. Lindíssima, ela tem o rosto aí ovalado, é um rosto maior, mais longo e ela optou por um retangular. Justamente por quê? Pra equilibrar as proporções. Note que ela é loura, branquíssima, né? Muito branca e colocou um óculos muito escuro. Ela quis trazer esse visual mais impactante, mais dramático, mais fechado. Isso daí é importante vocês tomarem cuidado na hora de escolher as cores dos óculos. Sim, ela faz diferença. Se você é muito branquinho, muito loura, ou então, né, pega uma cor de contraste muito alto, saiba que vai trazer esse contraste, um visual mais dramático, mais fechado. Se vocês querem um visual mais leve, mais descontraído, opte por uma armação mais clara, mais colorida, que vai trazer também outro tipo de mensagem. Lembrando que, não poderia deixar de falar das tendências 2021, o óculos colorido, armação rosa, armação amarela, tá super em alta. Então, se jogue nas cores. Eu vou de rosa. Eu gosto de amarela. Ai, amarela, nas unhas dela também. Amarelo, e ela veio com rosa. Mas ela é linda de todo jeito, viu? Ó, vamos ver a próxima. Obrigada. Cleo Pires, maravilhosa. Maravilhosa. Tá diferente aí, né? Você nem se tá reconhecendo as meninas. Não, eu achei que era Michael Jackson. Uma coisa diferente. Mas deixa eu falar, não pareceu com Michael Jackson. Mas deixa eu dizer uma coisa. A Cleo Pires, inclusive, você sabe que ela teve um processo de depressão. Então, engordou bastante. Mas agora, já falou até aqui na Hora do Ventura. Ela está mais magra, está malhando muito. Tá passando. O Vasna está seguindo até o exemplo dela. Você viu que o Vasna trabalha aqui com a gente. Também está mais magro. Malhando muito ela. Então, vamos dar força também, né? O bacana, né, Bruno? É assim, independente se você está gordinha ou se está magra, é que esteja bem, saudável, né? Esteja bem saudável, né? Porque no caso dela, ela engordou não por algo feliz, mas por uma depressão que desencadeou aquilo. Não é legal, né? Não é importante sempre estar muito, né? Porque ela continuou nessa depressão e cada vez mais por causa, claro, dos ataques que ela estava recebendo da mídia, das pessoas. Aí desconto em que, Maísa? É comida. Vai na geladeira. Mas tem muito gordinho feliz aí que faz questão de ficar gordinha. Não, tem também. Lógico que tem, né? Eu mesmo... Não, não estou feliz. Vou emagrecer. Mas vamos embora. Esse óculos aí, redondinho. Redondo, porque o formato do rosto dela é qual? Quadrado. Quadradíssimo. Nota que tem até aquelas mandíbulas bem marcadas, desenhadas, que é um rosto hoje um dos mais pedidos, principalmente para o público masculino, né? Que vai lá, faz aquele maxilar bem marcado, traçado. É um rosto bem fashionista, bem legal. É um rosto que chama muita atenção. E aí, para ela equilibrar, ela colocou um redondo. Se ela trouxesse um óculos quadrado, que ela poderia fazer, já se ela quisesse evidenciar ainda mais a rigidez das linhas dela. Iria ficar aquele rosto ainda mais dramático, mais, né? Que causa ainda mais. Para homem, por exemplo, que gosta desse maxilar mais trabalhado, o óculos quadrado fica excelente. Se ele quiser mostrar ainda mais essa proporção de rosto. E ela é linda, essa mulher é linda, né? E esse óculos também, eu acho que tem muita gente que tem dele, né? Assim, é um óculos mais, assim, no sentido de... Mais clássico. É um óculos atemporal esse redondado. Lembrando que a moda também, em questão de óculos, que você lembrou, que é bem anos 60 também, esses óculos circulares. Seja menorzinho, tipo John Lennon ou maior, anos 60, anos 70, em óculos vai estar muito forte. E também os anos 90, 2000. Aqueles óculos esportivos, tipo máscara, óculos espelhado, que nós usamos... O colorido também, né? Que foi, voltou. O colorido. Aí, vamos lá, anos 60 e 70, esses óculos bem grandes mesmo, assim, sabe? Bem bonecas, aquelas senhoras elegantes, né? Que usavam aqui de chiquérrimas, super em alta. A cara da riqueza, a cara da riqueza. A cara da riqueza. Depois, vou mandar pra você as fotos dos dois óculos que a Maísa tem, você vai ver que preza. Mande. Mas eu vou elogiar a Maísa mais uma vez. Olha o look dessa mulher. Ela tá arrasando. Ela tá demais, eu tô orgulhosa. Depois que eu comecei a comprar as roupas dela, investir nela, né? Aí, agora ela tá... Olha isso. Da sandália que nós falamos na semana passada, a cruz que nós falamos da proporção do ombro dela. Obrigada, obrigada. Eu estou... Não, de verdade, assim, eu acho que a cada semana é muito importante a gente falar isso, porque é algo nosso. A Liliana, ela tá dando sempre dicas maravilhosas. E a gente aprende muito com ela. Agora, vem cá, o quadro da Liliana é toda segunda, só essa semana, só hoje, vai ser ter esse especial pra vocês. Agora, toda semana, quando a Liliana traz um assunto, a Maísa vem ou vestida do assunto, sapata, ela vem vestida, roupa, agora cadê seu óculos? Que hoje é o óculos. Tínhamos que ter combinado, né? Eu devia ter o óculos de grau. Nem eu sempre, nem Bruno, que tal sempre de óculos? Eu tô sempre de óculos, minha filha, pra tirar a olheira, boto o óculos, eu adoro. Semana que vem nós vamos fazer o óculos. É isso mesmo, vamos pro próximo, deixa eu ver. Será que tem que ter? Pronto, hein? Poxa, olha, vocês. Pra finalizar, eu trouxe uma parte. Que coisa boa, você trouxe o homem. Vocês também estão do outro lado, meninos, mandem sugestões também pra Liliana falar aqui no nosso programa. Então, você que é homem, menininho, mande pro nosso WhatsApp também a sugestão de temas. Olha, Bruno, manda ela falar sobre jaqueta, manda ela falar sobre calças. Vamos fazer, né? Vamos fazer só o nosso WhatsApp, ó. E mande agora, qual é mais o número? 30, 23, 75, 80. E pode mandar também no meu direct, lá no Liliana Barcelos, tá? Arroba Liliana Barcelos. Adiciona. Olha o Rodrigo, ele fala um gato, né? Ele tem o rosto, tá muito bonito ele, né? Quanto mais velho tá ficando, mais bonita. Quase cinquentão. Ele tem o rosto mais triangular, tá? Ah, falando em vinho, sim. Ele tem o rosto mais triangular, mais divertido, com o maxilar mais projetado. Tem aí a harmonização também, provavelmente, o maxilar mais projetado, mais marcado. Mas ele tem essa parte aqui, ó, do maxilar, tá vendo? Mais, maior. Maior, a mandíbula aqui também, bem desenhada. E pra esses homens que adoram esse formato de rosto, que todo mundo tá querendo, é isso, né? Ficar com essa mandíbula marcada, esse queijo projetado, esse rosto mais desenhado. Só não vai ficar como aquele homem que fez. A viador é uma escolha linda. O da família, que é... Saulo Ponto. O Saulo Ponto. Ficou horrível, Saulo. Não! Mas é, às vezes, assim, não cabe a gente julgar, né? É. Mas... É, tá assim que eu tô aqui pra falar com a cara? Não, às vezes é um exagero. É, se eu não falo assim, não cabe julgar. Mas é um exagero. Ele fez uma vez, aí já fez outra. Ficou horrível. Aí já achou ruim. Outra, outro que fez uma recente foi o Wesley Safadão, né? Ele fez... Ficou bem marcado. Ficou bem marcado. Agora a Greti fez agora a última, ficou linda. Ai, que bom. Foi. A Greti ficou linda, gente. Só não apaga, né? A Lua Luiz, não. Ficou linda. Sim, vamos falar dele. Então, pra finalizar, o Rodrigo, igual eu falei, ele tem as mandíbulas e o maxilar bem desenhado. A maioria dos homens adora esse formato de rosto e tá procurando aí com procedimentos estéticos. E quem tem já de natureza, pode usar e abusar, tanto homens quanto mulheres, que tem essa proporção, que é essa parte do rosto maior, trazer o aviador. Porque o aviador, ele tem linhas arredondadas na parte de baixo, que ele traz essa harmonia. Fica belíssimo. Tanto em rosto quadrado, também fica lindo. Os homens gostam muito desse modelo. Retangular, ovalado. Os héteros. Fica lindo. O rosto redondo, toma um pouquinho de cuidado, tá? Porque como ele também tem linhas arredondadas, só mais cuidado com o tamanho dele. Se for pra usar, preferir o maior. Porque se coloca ele muito pequenininho, vai ficar muito infantilizado. Entendi. E não vai ficar legal. Olha, adorei essas dicas maravilhosas. Que bom. É brincadeira. Arroba. Liliana Bacelos, vou deixar lá no meu feed algumas das opções que nós trouxemos aqui. Semana que vem eu espero a dica de vocês aí de casa, pra gente trazer conteúdo cada vez mais assertivo pra vocês. Ah, não vai embora não. Sabe por quê? Por quê? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, né? Porque agora o nosso assunto é compras de Natal. Você já comprou o meu presente? Mas é seu aniversário ou é de Jesus? Não, não é Natal, você não tá falando. Não, mas não é seu aniversário, o aniversário não é seu. É de Jesus, eu vou comprar seu presente pra quê? Poxa. Fechou, fechou com ela. Ela adiantou, mas não teve como. Eu nunca, olha, nem comprei, ele também nem comprou da gente. Meu amor, o aniversário não é de você. Eu já comprei os seus, viu? Sério? Pra ficar sem graça, né? Porque agora se eu tiver comprado, compra. Claro. É, eu sei. É, você já separeu. Vou comprar então também. O presente. Nos arroba. É, você já separeu. É, você já separeu.